Felicidade é você morar no seu próprio apartamento, que tá um dois dormitórios com toda a segurança, toda a infraestrutura do residencial Parque das Flores. Então você pode conhecer o apartamento modelo, né Roberto? Que você vai ter condição de ver como você vai morar bem com toda a segurança, com todo o conforto e toda a infraestrutura. Porque é um condomínio fechado, né? Nós temos um condomínio fechado com segurança da Graber. No apartamento tá incluído uma linha telefônica, que você disca o número em lista e disca cai direto no apartamento da pessoa. Já entrega com linha telefônica? Com linha telefônica. Tem garagem, na área comum você tem playground, quadra poliesportiva, playground e uma área ampla pra garotar e brincar. Então quer dizer, você vai ter todo o conforto, segurança e tudo morando muito bem, sabe pagando quanto por mês? A mensalidade? 390 sem juros em 1 euro. Sem juros? 390? Sem juros. Tá. A entrada pra já fechar negócio? 1.170 nós podemos dividir em 3 pagamentos e você já pode comprar o seu apartamento. Ó, quer uma ideia legal? Pega a sua linha telefônica aí, a sua linha residencial, vende e já dá de entrada, né? Porque já vai entregar com o telefone mesmo. Nós temos telefone. Bom, venha conhecer aqui o apartamento modelo, realmente vale a pena a residencial Parque das Flores. A melhor localização pra chegar, o acesso mais rápido. Pela ponte do Piquiri, Edgar Facó, você chega logo aqui. Então venha conhecer, fica na rua São Urbano 553, de segunda a segunda, das 9h às 19h. Venha conhecer aqui o apartamento decorado. Telefone pra informação? 877-7870. Não é uma felicidade? Então venha conhecer.